Os melhores trailers da Paris Games Show, Nintendo no mundo da lua, Battlegrounds sendo proibido e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. A Paris Games Week começou e ela já veio recheada de trailers novinhos em folhas pra gente. O tão aguardado Detroit Become Human teve a sua vez em uma apresentação e com um trailer com carga emocional bastante elevada nas situações apresentadas com Kaora, uma das droids jogáveis. Isso está me cheirando a questionamentos morais sobre inteligência artificial. Kratos deu as caras em um trailer mostrando mais de sua jogabilidade, derrotando diversos inimigos, inclusive já é notório que Atreus realmente será de grande ajuda em meio às batalhas, Atreus sendo um verdadeiro soldadinho. Fãs de Shadow of the Colossus tiveram a alegria de ver um trailer novinho de Shadow of the Colossus Remake, que está com uma qualidade gráfica digna de nova geração. Bora derratar os Colossus de novo? Para os jovens padawans, a Electronic Arts e a DICE revelaram um trailer de lançamento de Star Wars Battlefront II cheio de batalhas empolgantes, perseguições em naves, Rey entrando em ação e muitos combates com sabros de luz. Qual lado você escolherá da Força? O Jedi ou o Sith? Pela Activision tivemos um gostinho do que está para vir em Destiny 2 ainda neste ano com a sua primeira expansão, Curse of Osiris, a qual você terá de embarcar em uma jornada em Mercúrio para buscar ninguém mais, ninguém menos que o próprio Osiris. Quem aí se lembra das arminhas amarelas e dos desafios de Osiris? Pois é, está voltando. A Ubisoft também matou um pouco de curiosidade dos fãs sobre Far Cry 5, agora mostrando o modo cooperativo que o game terá disponível. Agora sim, será bem divertido jogar com os abeguigus. Tivemos a presença do ilustríssimo amigão da vizinhança pela Insomniac, com o novo trailer de Homem-Aranha, com muitas cenas de ação, cotidiano, Miles Morales, o Rei do Crime e obviamente Peter Parker. Quem aí quer escalar umas paredes, hein? E surpreendendo muita gente, a Naughty Dog revelou um trailer saído do forno de The Last of Us Parte 2, estranhamente sem a presença de Ellie ou Joel. O vídeo contém um novo grupo de sobreviventes que precisam combater mais do que pessoas infectadas. Triste é nem ter datas de lançamento ainda. Call of Duty World War 2 prestes a lançar e obviamente Activision revelou um trailer que mostra os horrores a serem enfrentados nesta guerra em Keratin. Muitas explosões, tiros, armas, sangue e até mesmo lança-chamas fazendo presença no vídeo. Ansiosos para embarcar nessa guerra? Eu sei que eu tô. E ainda falando de Call of Duty, já é bom que fique sabendo que a primeira DLC do título já tem data de lançamento, que é para o dia 30 de janeiro no PlayStation 4. Mas calma que a exclusividade é apenas temporária, porém, infelizmente, não tem data de lançamento dessa DLC para as outras plataformas. Sony, sua ninja, mal prevejo seus movimentos com essa DLC, hein? Se lembram que comentamos recentemente sobre o Switch ter suporte ao controle do GameCube, mas que a Nintendo não tinha avisado a nada sobre isso? Pois então, parece que nem mesmo ela estava sabendo disso. Acontece que a atualização habilitou o periférico de terceiros como periférico para o Wii U e, consequentemente, o controle do GameCube também. Curioso, né? Porque parece que a dona Nintendo tem estado nas nuvens por essa distração e nem sabia que o próprio console consegue ou não aturar. Atenção, caixistas! Sete títulos estarão no catálogo do Xbox Game Pass, que é aquele serviço de games on demand do Xbox One. Um dos destaques é Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, mas ainda é títulos bem legais para os assinantes. Dá uma conferida! Lembrando que estes jogos estarão disponíveis a partir de amanhã, 1º de novembro, e se você não é um assinante, corre para conferir que você pode fazer um teste gratuito de 14 dias. Bora lá jogar estes games incríveis? Parece que o amado atual da Steam, o PlayerUnknown's Battlegrounds, sofreu um banimento e por uma razão um tanto curiosa. O caso ocorreu na China, que, segundo uma agência do país, o jogo foi considerado perigoso e prejudicial à saúde mental de seus jogadores. De fato, o game se trata de algo um tanto quanto violento, sendo basicamente um jogos vorazes na vida real. O que não fez algumas autoridades do país asiático se empolgarem nem um pouco com a ideia. Muito pelo contrário, eles alegaram que trata-se de um desvio enorme de seus valores e cultura tradicional chinesa. Pois é, gente, Battlegrounds na China não vai mais rolar. Ao menos aqui no Brasil, isso ainda vai estar permitido, né? Quer dizer, isso se o vampiro lá de Brasília não banir também. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho